falta falta dura em cima do Jada posicionando ali o Flávio pra cobrança jogou dentro o dado toque de cabeça no canto GOOOOOOOL é do Fluminense Cesar Cesar de cabeça com a número 3 gol relâmpago aqui do Maracanã 1 minuto primeiro tempo de jogo Atilson boa jogada do Atilson já está dentro da área cruzou olha a bola pintando o gol GOOOOOOOL é do Flamengo Atilson batendo na bola olha eu tenho as minhas dúvidas se houve realmente desvio ou não bola caindo no canto esquerdo do Murilo 12 minutos olha só a repetição primeiro tempo o Flamengo empata aos 12 Alessandro carou a marcação já passou cruzamento volta e volta volta a Cricabeça GOOOOOOOL é do Flamengo Zé Carlos com a número 11 na cabeçada na primeira trave cruzamento muito bom do Alessandro Zé Carlos meteu a cabeça na bola 18 minutos vai aí a repetição Danildo faz o lançamento Fernando Fábio Baiano dominou olha o cruzamento e é bom GOOOOOOOL é do Flamengo é do Flamengo Liedson Liedson na pequena área aos 13 minutos do segundo tempo lançamento do Iranildo olha o Fábio Baiano ajeitou dentro da área só cruzou foi só completar para o gol vazio Liedson desencantando no Maracanã olha o Zé Carlos dominou está dentro da área ajeitou o chute GOOOOOOOL é do Flamengo Iranil do quadro número 10 aos 23 minutos do segundo tempo bola ajeitada para ele mandou uma bomba rasteira pé direito indefensável para o Murilo Magno Alves lançamento olha o toque Zada pode fazer tentou o cruzamento e é pênalti jogador do Flamengo com a mão acabou tocando na bola pênalti autorizado pelo Edilson Soares da Silva vai o Romário pé direito na trave Romário perdeu pênalti Andrezinho torcedor do Flamengo gritando olé olha o Andrezinho tem o Liedson pedindo o Fábio Baiano de primeira que golaço gol é do Flamengo Fábio Baiano com a número 8 aos 33 minutos do segundo tempo pegou de primeira foi muito feliz no lance tá aí a reflexão pra você Andrezinho cruzou o Fábio Baiano de primeira no canto do goleiro Murilo 5 para o Flamengo 1 para o Fluminense olha o Rony sai de errada Rony gol é do Fluminense Rony com a número 17 aos 46 minutos uma saída errada do Flamengo e o Marício de Maceiro tá até agora revoltadíssimo nem é bom fazer previsões este não é um jogo qualquer flaflu é isso clássico é isso um flaflu de verdade faz do imprevisível o seu mais saboroso ingrediente este é um flaflu de verdade quem poderia prever um minuto de jogo cabeçada de César Júlio César aceita dava para imaginar o Flamengo esquece seus traumas e começa a dar show no Maracanã a Tirson até pega mal na bola e Murilo nem desconfia que este é só o primeiro quando o Zé Carlos acerta de longe a cabeçada tudo parece fazer sentido lá vai o Fluminense com o jeito de que vai empatar bom parecia pelo menos mas vem o segundo tempo Fábio Baiano cruza e Liedson faz 3 a 1 pedido ou previsão mais 2 a zaga bobeia e Iranildo pega a sobra para ampliar o sacrifício de Fábio Baiano vai valer a pena ele completa de primeira o cruzamento para fazer 5 a 1 diante de um olhar incrédulo eu preciso de tempo eu sei que volta a repetir eu sei que no futebol tempo é uma coisa que ninguém espera mas também não vou fazer milagre na noite do imprevisível pênalti mais Romário é igual a e uma bola fácil mal passada vira gol nos pés de Rony 5 a 2 o Flamengo volta a vencer no Maracanã e brasileiros depois de um ano sem perder a humildade o futebol trabalha com seriedade foi o que aconteceu com a gente a gente conseguiu um grande resultado todo mundo está de parabéns é botar os pés no chão porque ainda tem muita coisa pela frente a gente está buscando a classificação coração é com ele que o Flamengo pode prever um futuro melhor